A CIDADE NO BRASIL 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 Aquamanca e ela vai ganhar dinheiro ainda. E ela vai ganhar dinheiro. É uma coisa a daqui a pouco, que a gente não vai ganhar porque... ela vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro até então. É um ano muito bom. ман. Mas há uma coisa que cada pessoa tem um tremendo. A gente tem que fazer isso lá. Háには uma pessoa que faz com a gente. Mas é uma pessoa que faz com a gente em Framaranga. Não faz com as pessoas que fazem as pessoas que fazem Alex Wanderosa. e eu não fui ele para a liberdade pela Fonema do Brasil. Então... Eu não fui para a barra do Brasil. Foi isso aí. Então, este mundo que está sofrendo com a UAP, eu posto muitos anos, eles podem fazer a barra do Brasil. Eu fiz para a barra do Brasil com a barra do Brasil. Nós falamos em qualquer um검ável. Nós falamos em TRISI e não falamos em TRISI. É muito comum. Nós falamos em TRISI e não falamos em TRISI. O que eu falo mesmo, eu que estava aqui no consórcio, o que eu não estava aqui no consórcio, eu fiz um programa que foi um programa de trabalho com a civil, e ele deu um programa de trabalho, se arrumou um programa de trabalho com a civilização. Quando eu senti um programa, eu falei para a civilização, ele deu um programa de trabalho com a civilização. Então eu fiz isso com uma população de mago. Mas eu fiz 18 e 18 e 18. Então eu fiz isso. Então eu fiz isso. e não saboremos sobre o mundo. Se formou a respeito de todos os filhos, e respeito com os filhos. Se hoje é para estarmos bem na sua obra. Mas os filhos não podem ser feitos no livro. Não podemos ser mais na sua obra. Se mais, quer dizer, é um homem. eles, porém o próprio que eu não acredito, mas ainda o que eu não acredito. Mas o que vocês têm feito é o direito? Os maisons que eu não acredito... Mas eles têm feito o direito. Os filhos e os filhos quando eles são olhados. O que nós achamos que nós somos fãs! Mãe lhe foi devido para nós. É o que nós achamos que a gente se apresentou. Quando se tornou uma nova venda, nós nos ensinamos, nós nos conhecemos como uma nova venda. Nós nos conhecemos como uma nova venda. Nós nos conhecemos como uma nova venda. Quando se tornou uma nova venda, nós nos conhecemos. O povo, os irmãos, os irmãos, os irmãos. Eu então não sei o que vocês falam. Eu falo que eles falam com o adressão. Eu falo do que a França, mas amor de Deus. Eu sempre falo que o filho se disse, Olhe, mas não se fala do que a França, nós não falamos do que o que ele falamos, mas eu falo do que o senhor se respondeu. o que eu acabei de fazer com os homens que eu acabei de fazer com os homens. Eu sou americano, eu não estou com os homens. E eu sou um homem que eu acabei de fazer com os homens. Eu sou um proprietário, porque eu estou aqui. Eu estou aqui um proprietário. não, talvez irem as pessoas. Chaltam de uma mesma espécie, uma família que fala com o pai da Ilá. Mas talvez eu vá para a vida, mas eu vou aprender um desempeco, mas eu não vou aprender, mas eu falo, como nós temos? Porque nós vamos para nós. a gente vai conhecer as pessoas nos conhecimentos. para isso vamos nos encontrar. Nós vamos falar que é o mesmo que nós não nos conhecemos. Nós vamos para isso. Eu fui formatar lá, que foi motel, que foi, agora eu fui formatar lá, que foi nao motel e que deu tanto tanto que falasse. Que foi, que foi meio anotouro. Que foi, que foi tauté, que foi na gilifarque. Que foi, que foi, que foi tauté, que foi tauté a gilifar a gilifar a gilifar, que foi tauté a gilifar que eu pessoalmente acudé. Que foi me lembrá de no fazer banyak coisa que há aqui, mas não tudo. Que, como se fosse tauté, que eu era o prazo de um trabalho. Ele estava no split, que eu fui formato nao 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 nao. Eu fui formato da qual a busine, que eu fui formato nao 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 nao, Aí, ele continua com o burro, porque o burro, o burro dos laos e becomes sozinhos. E o burro dos laos e os meus alivitos. com uma pistola, com um sarf, com um spark plug. E quando eu fiz um carro, com um bike, com um SUV, com um lori, com um passe. E quando eu fiz um carro, eu fiz um carro. Mas eu fiz um carro. Então eu fiz um iPhone que eu fiz. Eu fiz um carro pra cima. Quando a gente vem abrir o carro eu fui dude que eu fiz. Eu fiz um carro ao seu carro. Um carro eu fiz de um carro a cabeça. Como eu fiz um carro eu fizer um carro na verdadeiro. Real estate law, business law, tax law, etc. Real estate law, business law, etc. Eu me imagino que eu era o único que eu estava lá. A gente vai falar de uma classe de computadores, mas ela não vai estar bem. A gente vai falar de uma classe de computadores, e a gente vai falar de uma classe de computadores, Os mesmos muitas visitas, eu tenho a U.S. Eu estava na casa e o meu filho, tentei a mamãe como a viro de uma cidade. Eu estou trabalhando para uma grande pobreza e a classe B. Foi que a classe B não tornou nunca para a vida. Para que a classe B não pudesse justar. Como a classe B não custa um assaltando. Isso é um tema que eu não estava onde assisti. Mas eu e a gente não tem o problema. Agora eu vou deixar aqui na frente e eu vou fazer um problema. Eu não vou deixar aqui na frente eu sei lá e eu não vou resolver. Como você já viu aqui na frente, eu vou deixar lá e ver na frente. Então eles falam, antes de dizer, que a gente pode falar, que a gente pode falar, mas não é, mas não é. A gente pode falar, que é fair and reasonable. É fair and reasonable. Há quem sabe eu, eu não vou fazer e eu não vou fazer todo. Vai mais me pier lives. Ela foi nada que faz. Ela foi бывает, a gente não vai perder nada, mas o governo não torna um dinheiro na vítoria não. Não tem nada que tomar. O que é láo... O que é láo que eu mudei assim, é feito rolô. O que é a pareja, pode ser feito, O que é que é um láo que é feito rolô. Porque é láo que é... É láo que é feito rolô, eu tenho esse nosso caso na verdade a uma seta fecha foi parte da Corte de França de França de França O Appleto Court Outra que a Supreme Court, outro que é o Appleto Court O Court of Appeal Mas depois de me dar um conhecimento depois que não se sentar nes que tem como uma obituição O que é a motivação? 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 Quando a gente morra, a gente morra de covid. Temos morra de covid do Senhor. Diga que em qualquer momento a gente foi um acostumado, mas agora a gente se tornando com tudo então. Né truque... anyrillistas, eu tenho que falar sobre isso aí. Toda parcela sua história era muita coisa. Tem alguma coisa que eu estou aqui nessa. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei se sentir. e aí E aí É fato. Coiminho beke o fã. Muge. E a kai. O lava o tala. E e tainu no omae e a fã. Matala hata. Tetei lava o tala. Tetei lavava a gege. E tainu o bohni. Meta anu o fuloi. E o fulavareware a bide. Nelonghi. Nós estamos com a nossa proposta. Nós estamos na nossa banda. Nós estamos na hora de fazer um grande motivo para que alguém inesse. Isso no litros que não NASA nos manifestou. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Eu tenho um filho que escreveu com o que estou a sair para fazer tudo isso, mas nas suas casas estão no seu caminho. Quando eu nos conheço, eu falo que vai conseguir fazer uma coisa. de qualquer starlight e agora nesta V trimestre, no WAY da pesquisar o korre João aqui. A ordem do P engenharado, no governo, na想fim da aposta Geral do União Europe, e sempre o tempo ele falha que ele fica parecendo uma decisão e o tempo todo o que você quer fazer, o tempo todo o que você quer fazer. Olha que tomem tuas aqui também. Legenda Adriana Zanotto Fé avagata, saia piu cala, e a território da criação lavou-lava aí. Como foi fracassi assim, o pego que fez, e fez duas, e fez o que faz, 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 e fez o que faz. Como eu imagino que nao todo, e gostava aqui de nao puleaná, e o que levou a lavou-lava aí. Que é que? Nao caos é que a política de tabacoia. O iku-gola-le-reia é patoá, aquilismo é patoá. O reafete, que ao tamo nao mago e feito o laio, o iku-paremia e aquilis. Kontuig kapa nao caig e afete, kontuig kapa nao caig e láje e pressa do politiki, que ao tamo nao wafe o caumo aquilis. E simala lopeta nao ta equipe, que se o ieme, o que é paremia. Kake? Que... Não, te sei, que... te sei, que te sei, vai 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 e e tano mo'onime tan o aoloi. Ou te... Kake fai nao ta, eh? Te sei pegiai que gai me ape te lava, ah, que gai fai mo'o nico nao tokuomai, eh? Ano,Iiko talanua unico atate valu. Taka, ao ta ki, tolai ono mano et toataha. Fai tkotoulu e taha kiilu, valo mano, eh? Obrigado. Eu tenho que ser retínuado emover o casal. Eu tenho que ser retínuado com esses anos. Eu tenho medo de que esses retínuados são quase todo. Eles falam que é muito grande. Mas eu tenho para que ser retínuado. Eu tenho que ter falso de se não, não é? Eu tenho que ter que retínuado ao casal. Eu tenho que ter o retínuo. Nós não sabemos, mas não temos a gente. Nós geramos um retínuo emover. Você pode nãocedê a violência. Então, vocês usam a violência. Você não sabia que o antigo não tinha violência, mas a violência não tinha violência. Mas os filhos mais violentes tem violência. A violência do que o antigo não tinha violência. Você não disse que o antigo não tinha violência. Então eu tenho ação... Eu tenho ação que é uma cabeça em que eu não tenho ação. É uma coisa que eu morro. Porque o nosso CV é ação que eu ponho ação. Eu tenho ação que é uma coisa que eu preciso fazer. Eu tenho ação que elalesia garota ela. Eu vou ver o que é a pessoa que eu faço. O que é o que é o que é o que é? O que há muitos ensinamentos que é o que é o que é feito, quando eles precisam se lembrar o máximo de cartão. Quando eles falaram, eles falaram que eles não gostam de ficar com ele, mas não conseguem lembrarmos. Então, quando os ensinamentos de classe B, eles falaram que eles falaram em uma nova terra, mas eles falaram em uma terra. O que é que a classe A são os ensinamentos de cartão. Eu fiz o outro lado. Com o que? Ele não é o problema dele. Não vai ficar com esse problema, não vai ficar com isso ou não? Ele não vai ficar com isso. Ele não vai ficar com isso mesmo. Mas a nossa família não é o problema. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso para ficar com os três nossos vossos. Nós estamos fazendo isso. E quando que esteja eleva, eleva o nome dele e eleva o adesivo. E foi bem, porque eleva em 아이 para o golpe e tinha dificuldades de atender-se. E eleva o meu pai, eu sou nero muito louco, eleva o meu pai. E eleva o meu pai, que eleva o cara que eleva, o cara porque eleva os perdi. E eleva o motivo para o motivo. Mas isso é um motivo para eu ir aida, não é tão bom que eu fornei essa hora. Aí eu não te motivaram porque eu vou para nós. Quando eu ligo, nós vamos para nós. Então quando eu ligo, eu vou fazer emарicóvias. Se inscreva no canal e ative o sininho a atração. Ele está, é o meu lar do mundo, no internet dele que seja uma pessoa que vai lá. O que eu sou do meu lar do mundo? Eu sou do meu lar do mundo. Eu vou ter um lar do mundo. Eu vou ter um lar do mundo. Eu vou ter um lar do mundo. Eu tenho um lar do mundo, eu vou ter uma coisa. Eu vou ter um lar do mundo, eu sou de um tipo de linguagem, na primeira vez é um forte. Quando você se torna para um trabalho, a gente fica já na frente. Agora, eu quero fazer uma comência périma, vi que o columbia houve aqui mais uma vez a ela, Isso é um plano de trabalho. Não é o que você pode fazer. você não vai ter uma coisa a gente que se esqueceu. A gente não vai ter essa coisa. A gente não vai ter que ir embora. Eles não vão ter que amigo, com a mãe, com pistões, com safi, com a espalha, com as espalha para ser incertado. Porque... Com as minhas pessoas, com as caras, com as ruas, com as ruas, com as ruas, com as palmas, com as palavras... O que você quer dizer é que é lao, tudo é lao. Que é backbone que é lao que nós estamos dizendo. O que você quer dizer é que é lao que é criminal, é que é civil, é que é tax law, real estate law, o que é business law. Nós temos que fazer uma especialização para a família, como a família, como o vete, como o fratão de colô, como a família. Mas isso é bem, porque nós temos que fazer uma família, que o turma estava fazendo uma família, E aí, Ernest de Laguiano, O que é o que é o que é o que é? Os pais nunca ficaram doentes para e-mails. Eles têm sempre ajudado a Fadonê. Os pais têm sido tecido no Paz. Sao me envio, no Sivirão, neste processo de Fadonê. Mas eu estava presente, para mim é que eu o conheci. O que eu não imaginava foi formata lá. Eu não sabia que foi formata lá, mas foi formata lá na minha energia. O que eu queria dizer é que foi o Fua Tonga, o Fua Tonga, o Fua Tonga, o Pahasi, e foi proclama com a Lion Bridge. Fua Tonga, o 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 Fua Tonga é feito até lá. O maior é que foi proclama com a Lion Bridge e que é um Fua Tonga. O que eu fiz o Fua Tonga do Fua Tonga, e eu simplesmente souaco com o Dida-Tolo Nima. Eu falo que eu fiz o Fua Tonga do Fua Tonga, e o que eu decidi, que foi proclama com o Fua Tonga. Eu não sei como que foi a coroa de uma cria de uma cria de um Fua Argentina, porque a Pahasi é que ficou na Cria e Fua Benga, E nos tivinam. Nós temos que ter acesso à professores deriver. Se encontrará o quê? Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu pensei com Ernest. Então ele disse. Ernest dele disse. Tudo melhor na cabeça do bem. Ele falou de uma coisa a10a. Eu tenho aqui. Eu dou um número a blusa naquela cidade. Eu vou formar um bom trabalho. Mas quer dizer se não é só que o povo se torna para onde está, porque lá está ali em 90 anos. Não é só que se torna para onde está, Quando o povo quer dizer que o povo já está, não tem mais um povo no mundo, nem os povo já está chegando. O povo já está, o povo já está chegando. Como porque o povo já está chegando lá.